O negócio aqui, chega aqui, vem pra ver esse negócio Olha, o cara chegou aqui e falou Essa máquina funcionou, de repente Fumaciou tudo, saiu fumaça Até pulou os ouvidos Aí eu abri, colhei, tá tudo perfeitinho Mas ele me lembrei que essa máquina Usa um capacitor desse daqui Aí resolvi tirar o capacitor Pra minha surpresa e a alegria Tá furado bem na poupança Do capacitor, olha aqui ó Chega junto aí, tá faltando um flash Mas tudo bem Aí, resumindo, né, então a fumaça Saiu daqui, mas por que que saiu daqui Porque o bendito do Platinado tava colado Aí esse motor, tá platinado aqui Que eu já fechei, vai dar tempo de mostrar pra vocês Aí deixa eu já avisar Pra vocês que pegar isso daí e ficar assim Tirou esses quatro parafusos Aqui ó, tira a tampa Traseira, vai sair Pra fora o platinado Na tampa, ali perto da tampa O platinado que tava colado fica no rotor No eixo do rotor Vamos ver se eu consigo uma foto Colocar na tela aí, viu, editor? Coloca uma foto na tela aí Pro pessoal ver que jeito que é Viu, fiote, ó Tava tudo travando aqui, ó Tava seco, seco Chega, tava cantando, ó Aí eu passei uma graxinha aqui, ó E passei uma graxinha aqui também Entre as molas ali, ó Rapaz, mas aí ficou um doce macio Olha aqui Tava travando aqui Apertava aqui Ele ficava ringindo assim Chegava na marra Essa parte aqui, ó Que eu acho que ela abre Conforme ele dá rotação, né Agora ficou bem macio Pode ser que era Que foi isso que aconteceu, ó Pessoal, essa foto que você tá vendo aí É do platinado Que tava colado, tá bom? Aí peguei o conjunto ali Deu uma engraxada Tava todo preso Todo rígido, né Aí deu uma engraxada Com uma graxinha branca Ficou uma mão Desligando rapidamente o capacitor Se esse capacitor Se esse capacitor Não for desligado em até 10 segundos Ele vai estourar Ele vai aguentar Então nesse caso aqui O platinado tava colado Se eu não faço a manutenção do platinado E estourar o capacitor novo De novo, tá? Então fica aí, ó A dica pra vocês Essa máquina aqui, ó Tem aqui um adesivo aqui Mas não sei se é a marca dela Mas essa máquina aqui É a máquina de moer mandioca, tá? Ela é bem semelhante A máquina de moer carne É praticamente a mesma coisa O mesmo funcionamento Então pegou isso daí Fumaciou Os filtram tudo inteiro Vai direto no capacitor Que fica aqui, ó Mostra aqui por favor Doutor, ó Onde fica o capacitor, ó Filma aqui essa caixinha, ó Embaixo do motor aqui, ó Tem a caixinha Que ela vai dois parafusinhos Do lado E do outro Onde vai o capacitor Fechadinho lá dentro Aí você tira Com jeitinho Pra verificar Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Que eu tô cansado pra caramba E abra Ah, não esquece de se inscrever, hein Por favor E dá aquele like Porque dá um trabalhinho De fazer isso aqui E tem gente que só sabe criticar Mas não ajuda a gente Com likezinho aí Pra ver se chega Nos 40 mil inscritos Esse canal não chega Nem com a bichida Ajuda a gente aí Valeu Tchau, tchau 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 Tchau